Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a receita do meu pão caseiro. Vou trazer com todos os detalhes. É uma receita fácil, rápida. Tem alguns truques que eu faço, vou contar tudo para vocês. Inclusive, vou mostrar para vocês quatro tipos diferentes de como moldar o seu pão e deixar ele bem bonito. Sua família vai adorar, vai comer com os olhos também. Sempre que eu faço no Instagram, eu procuro fazer um modelinho diferente para poder incentivar vocês a fazer o pãozinho caseiro de vocês. Principalmente nessa quarentena que fica mais difícil a gente estar saindo aí para comprar pão, né? Nada melhor do que fazer um pãozinho caseiro com aquele cheirinho de pão caseiro dentro de casa. Bom, mas agora vamos lá, né? Para a receita. Enfim, não esquece de deixar aí o like nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, vem se inscrever e ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber em primeira mão. Bora lá! Todos os ingredientes na descrição desse vídeo. Então, gente, vai água, ovo, óleo, fermento. Neste caso aqui eu coloquei 10 gramas de fermento, porque eu tenho o de latinha, mas vocês podem colocar aquele sachê de fermento biológico sem problema. É fermento para pão. Tem que ser fermento, não melhorador, tá gente? Fermento. Vai um quilo de farinha, mas eu também uso aqui a farinha para complementar, para poder aí moldar os pães. Açúcar e sal. Gente, esse é um pão salgado, tá? Ele não é doce, mas ele vai açúcar, porque o fermento precisa de açúcar para fazer crescer o pão. Você vai precisar também de uma bacia grande para poder aí estar amassando a massa, né? Antes de colocar ela na bancada. Uma forma, essa forma, gente, ela é a maior que eu tenho, tá? Ela é bem grande mesmo, só que ela é fininha aqui embaixo, ó. Mas ela é bem grande. Eu hoje vou fazer quatro modelos, mas você pode fazer três, dois, dividir a massa ao meio. Fica aí a seu critério. Vou fazer os quatro para poder mostrar para vocês aí de que maneira vocês podem moldar e deixar bonitinho os pães de vocês. E também vou usar esse rolo de macarrão que ele tá capenga, mas é assim mesmo que eu gosto dele. Na verdade, esses rolos de macarrão de madeira são muito fáceis de escapar aqui, como a pessoa tem muita força, né? Mas então eu tenho usado mais essa parte e ajuda muito. Mas se você não tem rolo de macarrão em casa, você pode usar uma garrafa de vidro tranquilamente, que você também vai conseguir moldar os seus pãezinhos. Bom, agora a gente vai preparar aí a receita. A gente vamos começar a preparar nosso pão e a gente coloca aqui primeiro a farinha na bacia. A gente vai colocar aqui um quilo de farinha. e a gente vai abrir aqui um buraquinho aqui no meio, para colocar os ingredientes. Então, nós vamos colocar o açúcar. São cinco colheres. cinco colheres de açúcar. Depois do açúcar, eu vou colocar os ovos. O óleo. E, gente, o sal. É uma colher bem cheia de sal, tá? Ó, assim. Essa quantidade aqui de sal. E o sal, a gente não mistura junto aqui com o açúcar, tá? Porque o sal, ele mata o fermento. Nós vamos colocar o sal aqui do ladinho. Depois, quando a gente for aí sovando, amassando o pão, aí a gente coloca, vai misturando o sal com o restante dos ingredientes. Aqui, então, vou colocar o fermento. E a água, a gente vai colocando aos poucos, tá? É, a primeira dica que eu dou para vocês. Não deixem a massa do pão de vocês duro, porque isso vai fazer com que não cresça o seu pão. O seu pão precisa ter uma massa maleável. Ela não pode ficar pegajosa na mão, mas ela também não pode ficar dura, certo? Então, a gente vai encontrando aqui, vai modelando e vai vendo a hora de poder sovar e que ela não ficou dura. A água, gente, ela tem que ser morna, a temperatura de mamadeira, tá? Como se a gente fosse dar uma aguinha quente para um bebê. Se você colocar água muito quente, vai matar o fermento também, tá? Porque é um fermento biológico, então você tem que cuidar aí o que você vai colocar para não matar o fermento. Então, agora a gente vai colocando aqui aos poucos. Tendo esse fermento aqui, ó, com os ovos, o óleo e o açúcar. Eu ia mexer com a colher de pão, mas eu achei melhor mexer com essa daqui mesmo. Bom, gente, agora, ó, tá? Essa pastinha, você vai colocando água e vai misturando o resto da farinha. O sal tá aqui no cantinho, então você já pode começar a misturar o sal com a maca. Eu vou descobrir se o ponto da massa tá bom para sovar com a mão, então eu já vou colocar a mão. Como eu disse para vocês, a massa não pode ficar dura. Vocês vão sentir se ela tá muito dura, ó, tô sentindo ela ainda dura e ainda com bastante farinha. Então eu vou colocar o restante da água. A água, gente, vai depender também aí da umidade da tua cidade. É, vai depender também da quantidade dos ovos. No caso, eu coloquei o ovo caipira, ele não tem muita clara. Então, por isso que a água você tem que ir controlando. Para mim, a massa já tá boa. Ó, ela não tá molenda, mas ela também não tá aquela massa dura que a gente não vai conseguir trabalhar ela. Agora eu vou limpar aqui minha mão para poder colocar a massa na bancada. Agora a gente vai sovar ela, bem sovado, na bancada. E vou pegar farinha, mais farinha. Vou colocar ela aqui na bancada para poder trabalhar. Bom, e agora a gente vai sovar essa massa. Gente, não costumo sovar muito, tá? Não é uma massa assim que, nossa, ficou sovando bastante. Mas até ela ficar mais lisinha. Claro que quanto mais tu sovar, mais vai crescer o teu pão. É igual o cilindro, o cilindro sova bastante a massa. Então, quanto mais tu sova, mais vai crescer e mais vai ficar aquele pãozinho parecido com o que a gente compra de leite aí na padaria, sabe? E aí se tu sova menos, ele fica um pãozinho mais socadinho, assim. Gente, eu já fiz a divisão de leite. Os pães, eu coloquei aqui desse lado para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Ficou em torno de 420, 450 cada pãozinho desse que eu estou dividindo. E por que que eu já estou moldando agora, gente? Porque os meus pães, eu amasso eles e já vou moldando eles, já coloco eles na forma moldados. E espero crescer e já vai para o forno. Eu não faço assim, ai, deixo crescer na bacia, depois faço o molde, amassa de novo. Não, gente. O intuito aqui é fazer um pão bem rápido, bem prático. Até porque nós, donas de casa, estamos sempre correndo, sempre tem algo para fazer. Então, é o certo a gente fazer assim o quanto mais rápido e dá super certo. Os pães ficam deliciosos, independente da maneira se foi moldado antes ou depois de crescer. Então, vocês sempre vão ver eu fazer o pão assim, moldado diretamente. Deixei aqui a farinha aqui perto para poder moldar para vocês. Bom, então, olha lá. O primeiro modelo. Nós vamos colocar aqui um pouquinho de farinha. Vamos abrir a massa assim. E aí, gente, vocês precisam abrir a massa assim, ó. Para que vocês consigam passar o rolo. Aí, tu vai abrindo a massa dessa maneira. Vai apertando o rolo para poder abrir a massa. Ó, vou colocar aqui desse lado para não bater no pão. E tu vai deixando essa massa assim, compridinha. Aí, vira. Molda de novo. Faça o rolo. Faça o rolinho de novo. Por isso que eu disse para vocês que não precisa passar aqui, ó. Porque tu passa assim, tranquilo, para abrir a massa. Pronto. Agora que eu abri a massa, eu vou enrolar ela desse jeito, ó. Ó, vai enrolando ela assim. E a massa ficou assim. Então, esse é o primeiro modelo dos pãezinhos. É um modelo bem fácil de vocês fazerem. E fica bem bonito quando cresce, tá? Para colocar na forma, gente, eu já untei com bastante óleo. Não coloca pouco igual no bolo. Unta com bastante óleo, que é para o bolo, o pão, não grudar. Não o bolo, o pão, não grudar. Então, eu vou colocar aqui na forno. Agora, vamos para o próximo modelinho. Pronto. Pronto. Agora, eu vou enrolar da mesma forma. Enrolado, né? Agora, eu vou pegar uma faca. Você vai pegar a faca e vai fazer cortes, assim, no pão. Esse é um modelo que eu não fiz ainda para o Instagram. Vai cortar, mas não vai cortar até o fundo, tá? Até a metade. E aí, você vai fazer esses cortes. Então, aqui está feito mais um modelo. O que é que você vai fazer? Você vai só cortar, mas não vai cortar até o final, tá? Vai cortar no meio. Estou cortando com cuidado para não arranhar minha bancada, tá? Então, vai abrir aqui, vai abrir aqui e vai cortar aqui também. Mas não corta até o fim, tá, gente? Aí, abre assim para desgrudar. Aí, tu ficou aqui com três. Aí, o que que tu faz? Vai trançando ele. Igual se eu fosse fazer trança aí no cabelo da sua filha. Ó, vai trançando. Ah, mas eu não sei fazer tão bonito. Não fica muito lindo mesmo, gente. Mas aí, tu termina de cortar aqui até o final. E trança esse resto aqui, ó. Pronto. Já abri ele. Agora, essa aqui é bem fácil também. É parecido com o primeiro. Porém, tu vai fazer assim. Vai enrolar. Agora que ele está aqui bem enroladinho, tu vai passar a faca assim, ó. De lado. Ó. Três cortes. Tá vendo? Vai ficar lindo teu pão. Agora, vamos botar aqui na forma. Deixar aqui os cortes. Pronto, gente. Tá aí, então. Quatro modelos de pães. Aqui de pertinho para vocês. Como que ficou cada modelinho, ó. Gente, depois que cresce a arça, fica lindo. Mas bem. Agora eu vou falar para vocês o truque para fazer esse pão crescer, mesmo em dias frios. Assim como todos os pães, nós vamos deixar ele descansar aqui no forno, gente. Tapadinho com um paninho de prato, tá? Até aí... Gente, o galo tá me flopando. Para poder fazer esse pão crescer em dias frios, a gente vai pegar uma vasilha e vai colocar água fervendo. E neste caso, a água é fervendo. Não é temperatura mamadeira, tá? Coloca a água bem fervendo aqui, aqui de baixo. Não precisa encostar na forma a água. Eu coloco metade, tá? Não precisa encostar na forma. Aqui eu tenho só essa vasilha que cabe aqui dentro certinho. Aí tu coloca mais ou menos no meio da forma. Fecha o forno e deixa essa água trabalhar. Daqui uma hora, mais ou menos, tu já vem ver como é que tá aí o tamanho do teu pão. Ó, pessoal, uma hora depois, olha como cresceu o pão. Mas eu ainda vou deixar crescer mais um pouquinho. Então, vou colocar um pouquinho mais de água. Acredito que daqui uns 20 minutos, meia hora, já tá bom pra colocar assar. Assim, gente, depois de 20 minutos que eu coloquei mais um pouco de água lá pra aquecer, o pão, ele cresceu bem, ele está bem bonito. Já vai ao forno. O forno precisa estar pré-aquecido pelo menos 10 minutos, 200 graus. Tem que estar o forno bem quentinho, tá? E os pães ficaram prontos, gente. E olha que lindo que eles estão. Mas, pra finalizar e deixar aquele brilho bem bonitinho, eu vou passar margarina, mas você pode passar manteiga, que também fica ainda melhor. E você pode também, antes de pôr assar, pincelar, gema de ovo. E aí você coloca assar e ele também vai ficar bem douradinho e brilhoso. Eu tô finalizando ultimamente assim, com margarina sem sal, porque fica brilhoso também e fica muito gostoso. Então agora eu vou finalizar aqui. Você passa assim que tira do forno, tá? Eu acabei de tirar do forno. Ficou, gente, em torno de 40 minutos no forno, tá? Começa a ficar perfumado e você tira quando tá douradinho. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado aí da receita do meu pão caseiro. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação pra você receber todos os vídeos em primeira mão. E é claro, compartilhe com seus amigos e sua família essa receita também. Até o próximo vídeo.